Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 44 minutos. Hoje é 18 de agosto. Acompanhe comigo alguns destaques desta quinta-feira. A Polícia Civil emite alerta à população para ter cuidados na hora de assinar documentos. Segundo o órgão, somente nos últimos dois anos foram registrados 855 ocorrências por fraude em todo o Estado. Na capital mineira, foram 173 casos. A pena para falsificação de documentos públicos varia entre 2 e 6 anos de prisão. Depois de conquistar a medalha de prata na classe CI, mil metros, o canoísta Isaquias Queiroz soma mais uma medalha nos Jogos Olímpicos 2016. Desta vez, bronze na classe CI, 200 metros. O atleta baiano, que começou a prova com uma largada ruim, chegou a ficar em última posição, mas conseguiu se recuperar. A próxima disputa do Isaquias será na manhã deste sábado. Se vencer, ele pode se tornar o maior medalhista do Brasil em uma única Olimpíada. A massa de ar seco provoca queda nos índices de umidade relativa do ar, que nesta quinta-feira está abaixo dos 30%, metade do índice recomendável pela Organização Mundial da Saúde. O estado crítico deve permanecer até a tarde desta sexta-feira, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte. O órgão recomenda beber bastante líquido, preferir alimentos leves, evitar frituras e procurar dormir em local arejado, além de poupar atividades ao ar livre para evitar a desidratação. O deslocamento da população para os principais pontos turísticos da capital está mais fácil. Um novo aplicativo disponível para smartphones nas versões Android e iOS traz uma lista com mais de 60 atrativos da cidade de Belo Horizonte. O metrô Mapper Turismo Brasil, como é chamado, também concentra informações como horário de funcionamento, endereço, telefone de contato e estação de metrô mais próxima de cada ponto turístico. Esse giro fica por aqui, mas daqui a pouquinho voltamos com boas notícias para você. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho